Felicidade E é por isso que eu vou do lado e fora Porque eu sei que a falsidade não vigora Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu vou do lado e fora Porque eu sei que a falsidade não vigora A minha casa ficará de trás do mundo onde eu vou Em um segundo quando começa a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começa a pensar Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu vou do lado e fora Porque eu sei que a falsidade não vigora Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu vou do lado e fora Porque eu sei que a falsidade não vigora A minha casa ficará de trás do mundo onde eu vou Em um segundo quando começa a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começa a pensar A minha casa fica lá de trás do mundo onde eu vou em um segundo quando eu começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa quando começa a pensar Felicidade foi embora e a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu vou do lado e fora Porque eu sei que a falsidade não vigora E é por isso que eu vou do lado e fora